Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu uso para cuidar dos meus cachos, tá? E tá dizendo pra vocês o que é que eu gosto de fazer do meu cabelo pra cuidar dele e deixar ele mais cacheado, tá? Então, primeiro, assim, meu cabelo nunca foi totalmente cacheado como vocês estão vendo aqui. Ele sempre foi liso aqui na raiz, vocês estão vendo que ele é mais escorridinho aqui. Aqui no meio ele ondulava e nas pontas ele sempre formou os cachinhos. Mas eu nunca soube como cuidar dele direito e tal. Eu comecei a entender meu cabelo, a saber quais produtos usar melhor, há dois anos atrás, né? Então, assim, o que eu faço no meu cabelo pra ele poder ficar todo cacheado daqui de cima até aqui embaixo? Bom, primeiro eu vou estar falando os produtos que eu uso, tá? Eu sempre gostei de testar produtos, eu sempre gostei de mudar o shampoo, o condicionador e tal, pra saber qual é o melhor. E eu nunca gostei de shampoo pra cabelo cacheado, gente, é sério. Eu não sei porquê, mas meu cabelo não dá com shampoo específico pra cabelo cacheado. Eu já testei da Elceve, da Garnier, da Trecemi, da Seda. E acho que foi só esse mesmo que eu quis testar. E nenhum deles eu gostei muito, porque eu acho que meu cabelo ficou um pouco seco demais, eu não sei. Mas eu não gostei. Então, eu gosto de usar esse aqui da Trecemi, que é o Hidratação Profunda, que ele dá uma hidratação bem bacana no meu cabelo. Então, fica uns cachos bem hidratados, tá? E eu gosto de usar ele, tá? O shampoo e o condicionador. Creme de cabelo. Bom, eu misturo, tá? Eu gosto de usar o da Trecemi, que é o conjunto do Hidratação Profunda. Mas eu amo o da Elceve, que é os cachos colágeno, que é muito bom, que deixa o meu cabelo, quando ele secar, ele não arma. Ele não fica sanhado, fica os cachos do jeitinho que eu quero. Então, assim, eu gosto de passar um pouco dele e um pouco mais desse. Então, eu uso bastante creme de cabelo. Eu gosto dele porque ele hidrata o meu cabelo, então, às vezes eu uso e tal, porque minha irmã também usa dele. Então, eu sempre tô usando. E esse aqui, porque deixa os cachos bem definidos e não sanha o meu cabelo e é ótimo. Eu uso bastante creme, tá? Cabelo cacheado, não tem jeito, tem que usar creme pra poder deixar ele certinho, ajeitadinho, bonitinho. Então, um truquezinho que eu uso pra formar mais os cachos no meu cabelo é assim, ó. Quando eu tomo banho, eu boto ele todo pra um lado, puxo assim, do jeito que tá aqui. E com a toalha, eu vou fazer com a mão aqui, porque dá pra fazer com a mão também, mas se você quiser fazer com a toalha também, porque já vai secando. Mas tanto faz, se você quiser fazer com a mão ou com a toalha. Eu faço esse movimento aqui, ó. Quando eu passo o creme, pintio, aí pra formar os cachos, eu faço isso aqui. Eu vou passando a mão nele assim, empurrando ele pra cima, com delicadeza, tá, gente? Com delicadeza. E ele vai formando os cachos e quando secar, ele vai ficar ainda bem definido, tá? Então, por isso que é importante bastante creme pro cabelo poder ficar e formar com os cachos, tá bom? Então, foi esse truquezinho que eu achei pra deixar meu cabelo totalmente cacheado daqui da raiz até as pontas. Na raiz nem fica tanto. Aqui na franja, quase no forno, ó. Fica bem feioso, mas ficou mais formado os cachos e é isso que eu faço todos os dias pra deixar meu cabelo cacheado assim, tá? Então, é só fazer isso. Se você quiser fazer com a mão depois, é bom você passar com a toalha, tá? Porque senão vai ficar pingando muito o cabelo, porque... Você sabe, né? Vai encher d'água e você não vai ter enxugado nada. Então, basicamente, é esse o processo que eu faço pra deixar meu cabelo totalmente cacheado, tá? E são esses os produtos que eu gosto de usar. E pra pentear meu cabelo, eu já tinha ouvido falar sobre a escova ou pente de madeira, porque não dá frizz, evita frizz no cabelo e tal. Mas assim, dói tanto pra pentear o cabelo com ela que eu desisti. Eu ganhei uma da minha avó e fiquei usando, mas eu não aguentava porque doía muito pra desembarassar o cabelo. Então, o cabelo cacheado fica muito eniado. Então, eu desisti de usar e eu uso uma escova mesmo, aquelas largonas assim. E eu gosto de usar ela porque penteia mais rápido o cabelo e não dói tanto, porque eu sofria muito com a escova de madeira. Então, assim, eu não sei, né, se tem outros modelos, mas aqui eu tinha, doía bastante. Então, eu não gosto de usar a escova de madeira, mas eu sei que é bom pra evitar frizz no cabelo. Então, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, das minhas dicas pro meu cabelo, tá? Se você tiver alguma pergunta, pode perguntar aqui embaixo, tá? Aqui eu respondo pra vocês nos comentários. E é isso. Se você gostou do vídeo, clica em gostei pra mim. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, tá? E um beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.